Nós vimos anteriormente aqui no canal um vídeo sobre a nova Chevrolet Spin, mas o site ainda estava meio misterioso, a gente tinha poucos detalhes sobre o carro e acabou boa parte desse mistério. A Chevrolet do Brasil acaba de revelar quase todos os detalhes da nova Spin em 2025, a atualização da minivan representa não apenas o primeiro grande lançamento da marca em 2024, mas também um marco evolutivo, eu diria até que necessário para o carro, já estava na hora, já tinha passado da hora de pelo menos ter um facelift no visual. O modelo vai chegar às concessionárias no final de março, com mudanças muito significativas, o carro mudou bastante, tanto em design, segurança e tecnologia. Algumas coisas que a gente achou que iriam acontecer não vão, tenho certeza que você vai até falar, pô não é possível, pois é possível, você vai conferir comigo, mas enfim, melhor o carro está, fato, e provavelmente é uma nova opção que vai entrar para a PCD aqui, estava faltando uma minivan disponível com isenções. Então bora rodar a vinheta para conferir o que a gente tem de novidade no modelo e vem comigo até o final do vídeo, que esse vídeo está massa. O consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Antes de tudo, vamos ver o que a gente já tinha confirmado aqui no site da Chevrolet, né? Então eles deram até uma mexida no site, mas enfim, novo Chevrolet Spin, a gente tem a frente do carro aqui, dá para ver que os faróis mudaram, são esses estilos de filetes, a grade tem detalhes cromados, novo para-choque, a lateral parece que está bem semelhante, o que tudo indica não foi mexida, né? A gente tem aqui algumas informações, né? Então fala aqui o crossover que tem a opção de 5 a 7 lugares evoluiu, na questão de design, tecnologia e performance, né? Fala do novo design, da nova central multimídia Chevrolet MyLink de 11 polegadas, tem o All-Star com Wi-Fi nativo, farol e lanterna em LED, né? Então como dá para ver na foto aqui, tudo em LED, muito mais tecnologia, segurança, né? Então aqui ressalta a multimídia, você vê que a multimídia é conectada no painel, é algo bem bonito, eu acho que é bem legal. Então aqui é uma multimídia de 11 polegadas, é a MyLink integrada justamente ao instrumento digital, permite que você coloque a sua rota no GPS, então você vê que ela já vem com GPS integrado, né? Pelo que tudo indica, pelo menos aqui na informação, dá para fazer download de aplicativos, então já vem com uma Store, né? Com uma loja de aplicativos, e dá para você ter acesso às suas músicas por comando de voz, então vem com comando de voz ali no volante, você fala, por exemplo, toque a música, a X e o carro toca. Dá para ver aqui que o painel é todo digital, né? Bonito, o acabamento aqui é o que tudo indica em Black Piano embaixo da multimídia, botãozinho Start Stop, e a gente tem aqui alguns detalhes, então ele ressalta os horóis em LED, o capô mais elevado, né? Dá uma aparência mais bruta para o carro, né? Mais agressiva. Então a frente completamente renovada, não tem nada na frente da antiga Spin, e aqui fala que vai ter um novo conjunto de equipamentos de segurança, né? Que eles iriam divulgar em breve, a gente já vai ver alguns detalhes. Então era isso que a gente tinha de informações da Spin. Aqui é a Spin antiga, só para a gente ter uma ideia, essa é a frente da antiga, e essa é a frente da nova, mudou bastante, mudou bastante. É lateral, só que como eu disse, continua, olha que tudo indica a mesma. Agora saindo do site, voltando para a tela, se você quiser deixar aberto aí também, mas é o seguinte, está confirmado que apesar das melhorias no carro, o motor 1.8 flex vai se manter na Spin, tá? Muito se falava sobre as motorizações turbo, não foi o que aconteceu, vai se manter o 1.8, só que, segundo a Chevrolet, ele foi aprimorado para manter, né? Para ter, na verdade, uma melhor eficiência e menos impacto ambiental. Então eles divulgaram que teve uma redução de 11% no consumo de combustível do carro, e algumas melhorias no desempenho de aceleração e retomada de velocidade. Além disso, a suspensão e os amortecedores também tiveram ajustes, né? O que levou à altura do carro. Com essas melhorias na mecânica, o modelo, então, consegue alcançar aí 13.4 km por litro na estrada, 10.5 na cidade, quando você abastecer na gasolina. Para quem prefere utilizar o etanol, uma média de 9.3 na estrada e 7.3 na cidade. Se você conseguir chegar perto dessa média, está excelente, sem dúvida. Na parte interna do carro, o Spin recebe várias atualizações, então eles destacam aqui o ar-condicionado digital e as saídas de ar para a segunda fileira adjacente, então tem saída de ar para quem vai atrás. A qualidade dos materiais foi melhorada, vai ter acabamentos suaves ao toque e texturizados, dá para a gente ter uma leve ideia aqui, se você reparar. E o espaço do porta-malas foi expandido em 50% em relação ao modelo anterior. Isso me gerou curiosidade, mas a gente ainda não tem as imagens aqui. O editor está colocando aí o interior do carro, né editor? Dá para ver bem aí o interior, não tem comparação nenhuma com o modelo anterior, né? Na verdade sim, a Chevrolet tem bom nível de acabamento, mas é notável que melhorou bastante o acabamento do interior aqui. Tem até ali nas portas, aquele acabamento que dá uma impressão de duas tonalidades, eu esqueci o nome, mas é muito bonito, painelzão super bem acabado, nível Chevrolet mesmo, nível Chevrolet. E aí também comenta aqui, né? O design do painel foi modernizado e agora conta com o sistema VCS, né? Que é o Virtual Cockpit System, que integra ali um painel de instrumentos digital de 8 polegadas, a nova geração do sistema multimídia-marim com tela de 11 polegadas. Além disso, o modelo introduz opções de conectividade avançadas, incluindo Wi-Fi nativo e compatibilidade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, né? Assim como as entradas USB dos tipos A e C e a partida por botão, né? Que era o que a gente tinha visto ali já, na hora que eu estava mostrando o site. A Chevrolet até o momento não informou o que cada uma das três versões disponíveis, né? Que vão ser LT, LTZ e Premiere trazendo de série, ela só listou os itens, tá? Então, os itens que eu vou falar podem ser exclusivos da versão mais cara, né? Da Premiere. Mas ela listou ali seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistente partida em aclive, traz órgão de condicionado digital, como eu falei, estrada de ar para os bancos traseiros, partida do motor por botão, como a gente viu, direção elétrica progressiva, o painel digital tem oito polegadas, tá? Multimídia, como a gente viu, de onze polegadas, Wi-Fi para até sete aparelhos, compatibilidade sem fio com os smartphones, entrada USB A e C, tem o VCS, como eu comentei, as rodas de ligue e a iluminação interna. Agora o que fica faltando para a gente são os preços, né? Vamos aguardar para ver esse lançamento, né? Bem provavelmente vão ter versões aí abaixo dos cento e vinte mil reais. para se enquadrar no teto para a PCD, tá? Porque você pode ter certeza que é de interesse da Chevrolet que nesse lançamento coloquem muitos desses carros para a rua. Porque quando você pega o lançamento do carro e você vê que assim, pô, vamos supor, lançou o Honda Civic. Cara, quantos Honda Civics você viu na rua desde o lançamento? Eu vou ser sincero, eu nunca vi esse carro na rua. Assim, não que eu me lembre, pelo menos. Um carro micou, um carro micou. Então se o carro não está na rua, ele já não gera interesse em ninguém, que ninguém vê, ele cai no esquecimento, ninguém mais lembra do carro. E aí você já viu, né? É um fiasco. Então o objetivo da montadora é que principalmente no lançamento, coloque carro para a rua. Que o pessoal veja, gera interesse. Porque tudo que é novo gera interesse, né? Você vê uma nova spin dessa não, você fala, nossa, ó, saiu a nova spin. Quem já tem interesse em trocar, em pegar uma, já vai para a concessionária, ver como que estão os valores, como que está o carro. Então isso desperta o interesse do pessoal, né? Ver carro para a rua. Então assim, muito provável que ela fique disponível aí para PCD, pelo menos na versão de entrada, né? Que é o que tudo indica. Vai ser a versão LT. E está aí um carro, né? De sete lugares, um espaço de porta-navalas gigantesco, né? Foi falado ali que vai aumentar 50%. Já era gigante. Vai ficar bem maior. E um acabamento muito melhorado. Motor é o mesmo, né? 1.8. Isso tem seus pontos negativos e positivos. Mas é um motor que a gente já conhece, né? Fato. Pessoal, tamo junto. Se inscreva no canal para não perder as novidades que saem no segmento PCD. E nós nos vemos novamente amanhã. Dois vídeos por dia, hein? Confere a sua inscrição, aperte o sininho. Tamo junto. Uma semana abençoada para você. Muitas notícias boas para todo mundo. E vambora.